E aí senhoras e senhores, beleza aqui? Então falando do senhor Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Horse, mano, véi Ai meu Deus do céu Galera, eu tô jogando com uma pessoa que eu não conheço, véi Sim, eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente hoje aqui Olha, muito obrigado, você é um gringo bem da hora Bom, é o seguinte, o que que tá acontecendo aqui, galera? Eu tô jogando com um gringo, que eu nunca vi na minha vida Que eu não conheço, com uma pessoa que, velho, eu desconheço e tem ITOP Que droga, bom, seguinte galera, eu tô jogando com esse cara, por quê? Porque eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente de Egg Horse, sim Vai ser um vídeo no qual eu vou jogar com uma pessoa diferente, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida E, velho, vamos ver no que vai dar isso aqui, olha no que deu, né? E galera, se você gostou dessa ideia, se você quer mais assim no canal, deixa o like que é uma importância Se esse vídeo bater 20 mil likes, em breve sai outro desse tipo assim, beleza? Porém, com mais pessoas e tal, pra ser bem mais divertido Bom, galera, é uma coisa que pode dar certo? Pode É uma coisa que pode dar errado? Pode dar muito errado Mas, mano, eu sou um BR, BR não desiste dos sonhos, demorou? Bom, mano, a minha meta aqui é ganhar com esse gringo aqui E, moleque, ser o mais top aqui da Egg Wars hoje Galera, então, mano, vamos aqui, vamos, né? Ai, deixa eu pegar isso aqui Oh, rapidamente o Raidos E partiu, galera Vamos fazer daqui rapidão E, mano, ô, amigão Seguinte, hein, parça Vai com calma aí, velho Esse cara já é meio ruchador Tô sentindo isso O cara é meio retardado Bom, deixa eu pegar aqui uns Iron E aproveitar Ah, já upou Boa, beleza Beleza Calma aí também Deixa eu aproveitar aqui E... Olha, tá quebrando um ponto dos caras Boa, moleque Esse cara aí manja, hein Deixa eu vir aqui Obesidium Beleza, deixa eu falar pra ele aqui Protect Egg I am Rack Beleza Tô falando pra ele aqui Proteger o Egg Eu não sei falar inglês Então, vai dar uma merda Mas não dá nada não, né? Bom Eu falei que eu tô gravando pra ele Eu falei Eu tentei falar Protege o ovo I am Rack Eu tô Rack, tá ligado? Tipo, dane Se eu tô gravando Eu vou tacar E você vai proteger o ovo Tipo isso que eu quis dizer pra ele, né? Bom Vamos aqui Vamos então Seguir essa decência, né? E deixa eu comprar aqui Isso aqui Boa E também comprar Carne Porque carne é vida Tá com item OP Eu odeio item OP Vocês sabem disso Eu acho muito escroto Item OP Tipo, eu não gosto de item OP É muito ruim Mas fazer o que, né? Mano, esse cara Aí, seguinte Você vai proteger o ovo ou não vai, velho? Protege o ovo aí, filho da mãe Bom Eu tenho que comprar aqui Bloco, obviamente E comprar uma Picarates, né? Calma aí Boa Deixa eu comprar logo essa aqui E tá, galera Partiu 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 o ruxano do moleque Demorou então, né? Seguinte, velho Mano O ovo aqui dessa ilha Só tá assim Não tá protegido Então Eu vou partir pra ilha desse cara aqui Rapidão Porque, velho Assim é o bagulho, né, moleque? O gringo, ele tá pouco se ferrando pra mim Mas eu tô aqui, tio Eu tô aqui na humildade, tá ligado? Ruxando Tudo mais Né? Beleza Deixa eu ver aqui Rapidamente Calma aí Deixa eu ver Mano Ô gringo Protege a porcaria do ovo, mano Que depois nós brinca, tá ligado? Mas é um gringo safado Protect Egg Please Bom Mano Eu falei pra ele proteger o ovo, velho Caraca, velho Protege Protect Egg Please Please Protege O ovo, filho do mamãe Pera que ele fica aqui Bora Óbvio que ele vai me matar Óbvio Óbvio, óbvio Bem óbvio Mas vamos que vamos Boa Calma Beleza Matei um E agora temos esse aqui Bom Esse aqui é um cara que morreu também Beleza Já levamos o Grey Na verdade não levamos o Grey não, hein Beleza, calma Mas esse aqui eu vou morrer Não, não vou morrer não Caraca, eu jogo muito, moleque Bom Matamos o cara aqui, GG Mano Protect Egg Please Mano, o gringo é meio burro, velho Por que ele não protege a porcaria do ovo, velho? Caraca É tão difícil proteger o ovo, tio Calma aí Deixa eu pegar aqui mais uns ouro Que eu tenho que upar a porcaria Olha lá Aqui, mano Eu vou ter que fazer tudo nesse time, velho Jogar com desconhecido não vai dar certo Ou ideia de retardada, né, mano Vai fazer o que, né Bom A gente é qual ilha, mano Não sei nem que ilha eu sou Qual a cor vermelha, né Vermelho, beleza, mano Protege o ovo Protege o ovo Protect O Egg Por favor, velho Só protege o ovinho ali, mano Meu Deus Eu nunca te pedi nada na minha vida, cara É sério, mano Por favor, velho Protege o ovo, velho Eu faço o que você quiser, irmão Só protege o ovo um pouquinho, só Mano, que cara chato, velho Mano, eu vou ter que fazer tudo nesse time, velho Meu Deus, cara Bom Deixa eu vir aqui E, mano Opa esse gerador aqui Tá level 2 agora, pelo menos E vim aqui, mano E comprar obsidian Já que tá item OP Dá pra comprar bastante obsidian Já dá pra dar uma Uma pequena protegida Vamos vir aqui, então Coloca aqui Calma aí, deixa eu quebrar aqui assim, ó Aqui 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 Nossa 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 Jesus 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 Quase que Mano, que que é isso, tio O cara quase Quase que, mano Caraca Eu tô falando, gringo Protege a porcaria do ovo, velho Mano Retardado mental Caraca, tio Tô ficando bem bolado com esse gringo, já Não tô usando, não Calma aí Dá bem que a Granha da obsidian Custa barato Bom Deixa eu proteger aqui Véi Não, ele tá catando meu diamante ainda Nossa, que cara Uh, mano Juro Nossa senhora Bom Deixa eu proteger então esse ovo aqui direito Vocês viram, né Que os caras vão vir ruxar louco aqui E eu não tô brincando Quando eu falo isso é porque vão ruxar louco mesmo Bom, ele upou alguma coisa Ele espero que seja o diamante, viu Eu só espero, viu, moleque Eu só espero que seja o diamante Que eu não quero Olha, tô bem bolado com esse gringo, viu, galera Giro pra vocês, velho Bom Se ele upou o diamante Pelo menos fez alguma coisa útil Na vida, né Caraca, velho Jogar com desconhecido é meio complicado, né Jogar com gringo Também você nem conhece Também é outra coisa complicada Não, não Porcaria do Mano Ai, tô ficando estressado Bom, deixa eu pegar logo então Mais dois diamantes Porque daí basicamente Eu já compro uma armadura de iron E, mano Eu já parto pro rush 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 Tá ligado Deixa eu vir aqui Ih, não Pera É aqui, ó Deixa eu vir aqui Comprar aqui Isso E isso aqui Bom Beleza Pelo menos tamo forte Não tamo tão assim Mas tamo forte E Outra coisa que eu também preciso, velho É de, mano De uma espada um pouquinho melhor Eu sei que o ovo já tá um pouco protegido Tudo mais Mas, sei lá Ó, pelo menos ele é um pouco gerador de De ouro, né Então, mano Só basta esse cara querer proteger o ovo pra gente E GG Protect Bom, beleza Não sei se tá certo Mas, vamos que vamos, né Beleza, galera Mano Caraca, velho Falta muito time O pink é sozinho Beleza Bom Vamos rushar então, velho Não, pera Na verdade Vamos catar 21 disso aqui Porque daí eu já compro uma espada de iron E compro uma picareta de diamante Pra gente rushar E Vai, 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 vai Boa 21 Acho que é 21, né 16 mais 5, 21 Beleza, tá Porque custa 21, galera Pra quem não sabe Custa 21 21, caramba Custa 16 ouros, né Uma espada de iron E também Custa 5 ouros no item OP Uma picareta de diamante, né Bom Tá aqui aí uma obsidia pra ele Partiu rushar, galera Eu tenho uma maçã dourada só É o suficiente? Não sei Mas, vamos tentar? Vamos tentar Bom O pink tá solo Né É um cara solo Então, meio que Eu tô meio que despreocupado com ele Eu acho Não sei se eu devo ficar despreocupado Ele acabou de morrer no chat Pelo que eu tô percebendo Ele tá dando vários Dead ali Dides Será como faça preula E, mano O gringo, ele não para Ele quer rushar O gringo é louco Bom Quebrei o O pink Cadê o pink? Eu vi Eu sei que ele tava por aqui Olha ele ali, não é? Não, ele é o black Tá, o pink já era Galera, o pink desconectou Acho que desistiu Falta a gente levar o black O orange, né? Bom O orange É um time que, véi Eu não queria tretar Porém foi um time que, véi Me deixou bem puto Vamos pegar esse cara aqui? Beleza? Matei Ok, bora, galera Tá, tem alguém com arc flash, véi Pelo que eu tô percebendo Peraí Time, 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 time Beleza Time, véi Time Eu pedi Mano Eu falei time Eu falei time Eu falei time Boa Pera Corre Vai O meu time tem arco Gringo, moleque Eu te amo, moleque Calma Beleza Mano Falta levar o black Cadê o black? Ali o black Encontrei o time do black Boa Bora que bora, então Levar o black E, véi Na moral, gringo Você é muito zika, moleque Tamo jogando muito, tiozão Você é top 10 Você é GG, moleque Vamos que vamos, galera Mano Eu amo ou não amo esse gringo, tio? Juro Não, não tenho o que falar Meu Deus Calma Boa Matei Calma Quebrei E aí, irmão? Não Não, 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 não Matei um Não Matei GG Moleque Eu ganhei com gringo, tio Não tava em cal Ganhei GG, mano Caraca, velho Eu consegui ganhar com gringo, mano Não, sério Mereceu muito o seu like, véi Mano Isso aqui foi um desafio muito difícil, cara Foi uma coisa bem complicada Por quê? Porque eu falava Ó, olha aqui como eu mandava Please Aí é hack Gravando O gringo não me ouvia Meu Deus Foi muito épico isso aqui, velho Por favor, deixa o like Aquele vídeo que é bem importante Se você gostou desse vídeo Sério, de verdade Galera, lembrando que na descrição Tem minhas redes sociais O Twitter, Facebook, Instagram E Snapchat Foi um beijo do canal Também tem o aplicativo do canal Pra Android Baixa o aplicativo Pra vocês não perderem nenhum vídeo Beleza? E é nóis Falows Tamo junto Mano, sério Merece muito o like Se bater 20 mil likes Mano, vou postar mais eggors Aqui nos canais E é nóis Falows E se inscreve no canal Que tamo chegando a 800 mil inscritos Galera, muito obrigado por tudo E fui Consegui Meu Deus Oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau